Mais um daqueles vídeos de aviso, mano, é o seguinte, o que está acontecendo? Estava com um bug no World Soccer Champions, no qual os times que você enfrentava nas quartas de finais, aliás, na fase de grupos, você pegava de novo nas quartas de finais. É que nem a gente está vendo esse exemplo aqui, tá? O Portugal e México, né? Estavam na fase de grupos e quando você ia jogar as quartas de finais, seja da Copa do Mundo, Champions League, qualquer Copa que fosse, você enfrentava de novo Portugal, por exemplo, nesse exemplo, Portugal e México. Aqui ele está exemplificando que mudou, né? E o bug foi consertado. Muita gente falava que estava crachando assim que jogava, assim que tentava ligar o jogo, quando eu mandei o vídeo de atualização. Portanto, peço a vocês aí, que vocês que estavam com bug no jogo, por favor, vá no jogo e verifique se os seus bugs também foram consertados, né? Porque de verdade, o bug que eu mais ouvia falar era sobre ele crachar assim que abre, tá bom? Então, repetindo, o bug que a conta oficial do World Soccer Champions falou que consertou foi aquele do qual você estava na fase de grupos contra o time e quando ia para as quartas enfrentava esse time que estava no seu grupo, o que não deveria acontecer. Aparentemente foi consertado e eu espero que todos os outros bugs foram consertados também. Lembrando que eu trago vídeos assim que o World Soccer Champions traz qualquer novidade e comenta aí, mano, se vocês gostam desse tipo de vídeo ou vocês acham que eu devo parar com esse tipo de vídeo que assim quando lança alguma atualização, seja no Discord, no Instra, no Face, eu trago para vocês. Vocês acham que eu deveria parar com esse tipo de vídeo? Porque ultimamente tem tido bastante novidade e o intuito desses vídeos é notificar vocês, tá? Peço desculpas pela qualidade, eu estou meio que viajando em férias, mas foi o que eu pude trazer para vocês. Então comentem aí primeiro se o bug foi consertado para vocês e segundo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, beleza? Lembrando que sempre que sai uma novidade, eu trago para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Tamo junto, valeu, falou!